Salve, salve! Saudações ventas! E aí, meu povo, beleza? Beleza! Aqui, ó, trocando de estação, piscando o estéreo, sintonizando a estação. O aparelho aí estava condenado à placa de estéreo, demuladora, a 1239, devido ao discriminador, essa bobina, né? Falei para o cliente, olha, vou negociar aí um valor, faço a montagem de uma plaquinha sob medida, utilizando o MicroPC 1026 da NEC, NEC Corporation, está vendo lá? Então, está aqui a plaquinha, a demuladora de estéreo. Não precisei fazer nenhuma adaptação, tirar de algum aparelho para adaptar o famoso gatilho, né? Não precisei disso, preferi pegar uma plaquinha toda furadinha, fazer a minha própria montagem, né? E olha só, dando estéreo, acendendo a luz do estéreo. Isso daí é perfeição. Ah, estou emulando o meu FM por um rádio, né? Um transmissorzinho. Eu tenho algumas músicas gravadas no canal Left, canal Right, e ele tem que me corresponder aqui exatamente como foi feito na gravação lá, para eu certificar realmente que ficou estéreo, ok? Tocar uma música em Right, só tem que tocar no canal Right. Tocar uma música no Left, ele toca só no canal Left, ok? Para eu ver realmente e certificar-me das separações no áudio, ok, meus amigos? Um forte abraço! A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado!